Nesse vídeo eu vou falar com você uma pergunta para você se fazer todos os dias e essa pergunta, você repetindo ela, com certeza, acredite em mim, com toda certeza absoluta vai fazer você prosperar financeiramente. Antes de te falar qual é essa pergunta, é óbvio, eu preciso contextualizar. Então eu sei que quando a gente fala isso, faço essa pergunta, tem quem fica ansioso já para saber qual é, mas eu preciso contextualizar o meu objetivo aqui, entregar o melhor possível aqui para você. Então antes de falar qual pergunta é essa, deixa eu explicar tudo que está envolvido nesse sentido aqui. Você sabe muito bem que o resultado que você tem vem das crenças que você tem. Daquilo que você pensa, do seu autoconceito, como eu me vejo. Eu me enxergo como pobre, como rico, como procrastinador, ou como alguém que age, como forte ou como fraco. O pensamento que você tem influencia, você já sabe muito bem disso. Então, uma pessoa que quer enriquecer, o que ela precisa ter? Ela precisa ter a mentalidade, ter a crença, eu sou rico. Ela precisa ter isso. Mas como construir essa mentalidade? Aí vamos lá. Existem várias formas. Uma das formas que eu mais gosto, e não são muitas pessoas que falam sobre isso aqui no YouTube, não foi um termo que eu inventei, não foi uma técnica que eu inventei, mas não é tão falado, são as aformações. O que é uma afirmação? É você transformar uma afirmação em uma pergunta. Transformar uma afirmação em uma pergunta. Por que isso funciona tão bem? Porque a nossa mente aceita mais facilmente uma pergunta do que uma afirmação direta. A intenção, quando você repete uma afirmação ou uma afirmação, é o que? Inserir aquela crença na sua mente subconsciente. Só que, entre, vamos dizer assim, no meio da sua mente subconsciente, tem o fator crítico, que fica ali tentando fazer com que o conteúdo que está ali na sua mente subconsciente continue exatamente da mesma forma. Ou seja, se eu tenho ali uma identificação de pobreza, esse fator crítico tem a intenção de manter aquela programação ali. Então, quando você faz uma afirmação direta, é como se bate e volta, bate e volta. Tem aquele ditado, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, se você persistir fazendo uma afirmação, mesmo que seja confrontando, uma hora aquilo vai penetrar a sua mente subconsciente. Só que, muitas vezes, é tão desconfortável, é tão desconfortável que você até para no meio do caminho. Então, uma pergunta funciona melhor. Ok? Então, se eu quero construir uma mentalidade de riqueza, existe uma pergunta que pode te ajudar muito nesse sentido, que é Por que eu sou tão rico? Por que eu sou tão rico? Aí, vamos lá. O que essa pergunta faz? Primeiro, ela não fala diretamente, você não está falando, eu sou rico. Você está se perguntando, por que eu sou tão rico? A nossa mente é uma máquina de buscar resposta às perguntas. Então, quando você se pergunta isso, por que eu sou tão rico? Inicialmente, a sua mente vai, vamos dizer assim, falar, pô, não, para com isso, para de bobeira, não tem nada disso. Isso. Inicialmente, vai ser isso. Só que depois, ela vai começar a buscar respostas para aquilo. Ela vai começar a buscar respostas. Pô, por que eu sou tão rico? Por quê? Por quê? E aí, do nada, vai vir um pensamento assim, eu tenho tal coisa aqui, pô, eu tenho isso aqui que realmente é uma coisa muito valiosa. Coisas que, normalmente, às vezes a gente não percebe, ou às vezes você está tão, né, tão assim com outras coisas, que passa despercebido. Mas, essa pergunta faz com que, isso traga, né, a sua mente traga essas respostas e a sua mente fica cheia desses porquês. O processo é o mesmo, quando você fala assim, olha, nossa, por que que tudo dá errado para mim? Por que que eu só, é, atrai o homem que não presta, por exemplo, né? Ou, por que que eu só arrumo emprego ruim? Quando você se pergunta isso, por que eu não sei o que, por que, a sua mente vai buscar respostas para confirmar aquele porquê. É, ok, é isso mesmo. Isso é porquê tal, tal, tal. Então, assim, use isso, tá? E uma coisa que é bem importante, também é você entender o que significa, né? Quando eu falo, pô, por que eu sou tão rico e tal? Eu vou até detalhar isso em um outro vídeo, tá? Porque, senão, esse vídeo aqui vai ficar longo demais, não vai ser tão produtivo. Vamos, e eu gosto sempre de fazer algo que fique o mais produtivo possível, que fique o mais certeiro possível, tá? Então, essa questão do significado, o que significa ser rico, vamos deixar para um outro vídeo a gente conversar sobre isso. Nesse vídeo aqui, então, vamos fixar nesse ponto. Por que eu sou tão rico? Nas minhas reprogramações, né, que eu já faço há muito tempo, continuo fazendo, eu sempre, entre objetivos, né, que eu tenho, tem sempre essa frase, por que eu sou tão rico? Por que eu sou tão rico? Então, repita aí, certamente, vai te ajudar bastante, ok? Agora, eu quero fazer aqui um convite para você, caso você não conheça. Eu falo muito aqui sobre criar essa mentalidade de prosperidade, a gente tem aqui reprogramações, mas, além das reprogramações, existem várias outras formas, tá, de você criar uma mentalidade de prosperidade. E eu detalho isso no guia Mente Próspera na Prática. Para quem que é esse guia? Ele é diferente, ele não é como se fosse um livro, como o Segredos da Mente Milionária, que vai te explicar a importância da mentalidade. Não. O Mente Próspera na Prática é para quem já sabe, fala assim, pô, eu preciso criar uma mentalidade de prosperidade, mas como que eu faço isso? É um manual, tem um passo a passo de como você cria essa mentalidade. Esse guia, normalmente, é vendido a R$ 97,00 e você pode adquirir ele, por poucos dias, por R$ 27,00, ok? Se você já está assistindo aqui há mais tempo, não estiver assistindo no dia, pode ser que esse valor já aumentou, mas, se não, clica aqui, tem um link aqui abaixo para você conhecer e adquirir por esse valor de apenas R$ 27,00. Esse guia que vai te dar um passo a passo de como criar uma mente próspera, ok? Fez sentido essa conversa? Deixa um comentário aqui, gosto muito de saber o que você está pensando sobre o que a gente conversa aqui e dê também um like no vídeo. É isso, forte abraço, até um próximo vídeo.